Missão da instituição Difundir conhecimento visando o desenvolvimento regional através do resgate e do aprimoramento da cultura Incentivo à ciência e pesquisa Investindo na qualidade da formação do profissional De forma a contribuir para o processo da melhora da qualidade de vida da sociedade Favenorte Porteirinha Estamos enfrentando um déficit na saúde E o mercado existe cada vez mais profissionais preparados para atender possíveis dificuldades Que os nossos futuros pacientes irão encontrar E por isso a Favenorte está aprimorando os nossos conhecimentos Para que possamos ser grandes profissionais A população encontra-se cada vez mais doente E quando eu falo de doenças, não são apenas doenças físicas Mas sim também doenças psicológicas O número de pessoas com depressão tem crescido para 18,4% nos últimos anos E por isso o mercado existe cada vez mais um profissional capacitado E estamos aqui na Favenorte para sermos preparados para sermos ótimos profissionais A demanda por profissionais com foco no design de interiores é uma tendência crescente no mercado nacional e internacional Na faculdade temos aulas práticas e teóricas com os melhores profissionais da área E tenho certeza que ao longo desse percurso seremos preparados para atuar no mercado de trabalho Escolhi o curso de Processos Gerenciais por amar gestões de empresas, marketing, logísticas e vendas Atrai-me pelo curso, pois além de englobar tudo o que eu preciso para enfrentar o mercado de trabalho Também me prepara para novas demandas Atrai-me pelo curso, pois além de englobar tudo o que eu preciso para enfrentar o mercado de trabalho